Programa Cidade Show, oferecimento BrasPress, Sinduscom, Gesso Center, a melhor qualidade com a garantia do menor preço, Acomaxu, Ibs Hotel, Casa do Construtor e a Loja do Óleo, óleo a partir de 10,90 litros e higienização do ar-condicionado grátis. Muito boa tarde para vocês que estão ligados conosco, a partir de agora, meio dia, inicia-se mais um programa Cidade Show. Aqui na Record News, sempre mostrando o que tem de legal em turismo, gastronomia, diversão, passeios, parques e muito mais. Você já sabe, hein? De segunda a sexta-feira, às 12 horas, aqui na Record News, balançando o programa Cidade Show, feito pra você. Muito bem amigos, e para vocês que estão ligados conosco, estamos apresentando um pouquinho sobre a cidade de Palhoça, claro. Que eu mando um abraço a todos de Blumenau, a você de Balneário Camboriú, a você de Chapecó, estaremos aí em Criciúma também. A você de Lauro Miller, dia 19, dia 19, gravação do programa Cidade Show, aniversário da cidade de Lauro Miller, você é nosso convidado. Enfim, de todo o estado de Santa Catarina. Mas agora eu gostaria de apresentar pra vocês um pouquinho sobre a gastronomia, a hotelaria, as pousadas, um pouquinho sobre os serviços oferecidos aqui da cidade de Palhoça, das praias, pra você turista. Então fique ligado, programa Cidade Show, feito pra você. Aqui no nosso surf camping, você vai ter uma área bem verde, com bastante infraestrutura, estacionamento, com chalé, a gente tem uma área com churrasqueiras. E aqui você vai viver ao meio da natureza, com um amplo espaço, um gramado verde, árvores maravilhosas, ótimos espaços pra você montar a sua barraca e fazer a festa do carnaval com a sua amada, o seu amado ou a sua família. E nós estamos aqui esperando por você. Então você já sabe, guarda do imbaú, surf camping. Aproveite, vem pra cá. Na Praia do Sonho, em Palhoça, você encontra pousada e camping do sonho. Dispomos de apartamentos com um e dois quartos completos. E para quem gosta de ficar junto à natureza, temos espaços para barracas com completa infraestrutura junto ao mar. Pousada e camping do sonho. Fone 4832861213. Temos uma pousada com 37 quartos. Funciona o ano inteiro. Na área de lazer, você desfruta de várias churrasqueiras, cozinha comunitária, piscina com um deck. Lá, as ondas, é uma pousada familiar. Se você está procurando conforto e tranquilidade, aqui na nossa pousada, a gente tem uma infraestrutura com uma garagem bem grande. Nós temos kit praia com carrinhos, cadeiras, guarda-sol. Nós aceitamos animais. A pousada fica bem pertinho do mar. E a praia aqui é muito boa, muito limpa, muito tranquila. Pousada Estrela do Mar, vem pra cá. E aqui eu estou no camping pra oferecer um projeto especial pra você. Sabe aonde que eu estou? Campo Ibeira Rio, guarda do Imbaú. Já pensou você vir aqui pra guarda do Imbaú, aqui em Palhoça, e aproveitar dias maravilhosos no camping? Tudo isso é realidade. É isso, Adela Marley? Sim, a gente tem um camping muito bem estruturado, né, de frente para o Rio da Madre. A gente percebeu que nos últimos anos tem vindo muito famílias, é isso que a gente quer, a gente prima por isso, né, pra que as famílias realmente tragam seus filhos, pra que a gente construa, né, que isso é uma construção. E a gente tem experiência também, apreciar as belezas naturais, né? E o camping é muito seguro, né? E é muito seguro também, apreciar o rio, a montanha, as dunas, o mar. O mar tem um barquinho que faz esse serviço. Que atravessa, tudo muito seguro aqui no camping, e eu faço um convite a todos, né, que compareçam aqui. Porque o camping é bem próximo do centro, né? Sim, nós estamos a 10 minutos do centrinho e da praia caminhando. No Campo Beira Rio, estamos aqui esperando por todos. Aproveite, venha pra cá, conheça um pouco mais, também aproveite a praia. Da guarda do Imbaú. Aproveite, qualidade, serviço e atendimento. Vem pra cá. Com águas calmas e quentes e completa infraestrutura, Canasvieiras é a praia preferida pelos turistas em Florianópolis. Aqui o seu verão fica ainda melhor, hospedando-se na pousada Ana Júlia, em uma suíte a 50 metros da praia. Temos também apartamentos a 150 metros da praia, no residencial Maraí. Faça já sua reserva, reservas.verãoflorianopolis.com.br Em sua próxima vinda a Florianópolis ou Itajaí, hospede-se na rede de hotéis Valerim. No Valerim Plaza ou no Valerim Center, você estará muito bem instalado em Florianópolis, seja sua visita a trabalho ou a lazer. Os hotéis Valerim estão localizados estrategicamente no coração da cidade, bem no centro de Florianópolis, com estrutura para suas reuniões de negócios, palestras e eventos. Além, é claro, de amplos apartamentos para acomodar toda a sua família e um delicioso café da manhã. Além do melhor café expresso a qualquer hora, em uma sala climatizada e jornais locais à sua disposição. Toda essa estrutura você encontra também no Valerim Itajaí. E tudo isso, aliado a conforto, excelência no atendimento e preços acessíveis. Hotéis Valerim, você no centro de tudo. Garopaba, Santa Catarina, foi onde a equipe do programa Cidade Show escolheu para mostrar os melhores produtos, os melhores serviços e tudo o que você, turista, vai poder encontrar quando chegar em Garopaba para aproveitar as melhores praias. Programa Cidade Show, de segunda a sexta-feira, ao meio-dia, aqui na tela da Record News, para todo o estado de Santa Catarina. Temos um encontro marcado aqui. Esperamos você! Nós estamos aqui em Garopaba para conhecer a Aquamar Biquínis. A Aquamar Biquínis tem um sistema 100% digital e com estampas e looks exclusivos. Venha viver o verão com a Aquamar Biquínis! E aí E aí E aí Transcrição e Legendas Pedro Negri Transcrição e Legendas Pedro Negri Transcrição e Legendas Pedro Negri corretas, óculos e também produtos da nossa parceira Aquamar Biquínis tem aqui no Caminho da Praia. Vem para Garopaba? Não pode deixar de passar aqui e conhecer os produtos. Eu tenho certeza que você vai encontrar um produto que é a sua cara. Verão 2017 é aqui em Garopaba, é aqui na Caminho da Praia. Como encontrar o melhor imóvel para morar? Como comprar materiais de construção e contratar os melhores profissionais pelo melhor custo-benefício? Como decorar sua empresa ou residência sem fugir do orçamento? A resposta de todas essas perguntas você encontra no programa Cidade Show Imóveis, de segunda a sexta-feira ao meio-dia, aqui na Record News. Muito boa tarde para vocês amigos que estão ligados conosco aqui na Record News, no programa Cidade Show Imóveis. Para você que procura comprar o seu imóvel, para você que procura conhecer o setor, conhecer um pouco sobre o Sinduscom, sobre também as construtoras e imobiliárias de todo o estado de Santa Catarina, da Grande Florianópolis, do Sul, do Oeste Catarinense, enfim, de todas as regiões onde o programa Cidade Show Imóveis passa. E aqui na Grande Florianópolis não é diferente. Vamos apresentar durante 15 dias para você um pouquinho mais sobre a NIBS, Construtora e Incorporadora. Vamos conferir? Para você que está nos assistindo, eu gostaria de convidar vocês que venham conhecer o nosso empreendimento no bairro Barreiros, na rua do Iano 349, o edifício Vila Verano. Venha conferir o nosso acabamento, os materiais, as nossas condições de pagamento, que realmente são imbatíveis. Nós não perdemos o negócio. Então, se você tem alguma condição diferenciada, nós temos a opção de contemplar todas as possibilidades. Basta que você venha e converse conosco. Você não vai se arrepender, é um produto de excelente qualidade, é o melhor da região. NBS, Construtora e Incorporadora. Toda linha para construção a seco com garantia de qualidade e o menor preço, você encontra na Gesso Center. Trabalhamos com steel frame, paredes e forros em drywall, forro removível, lãs para isolamento acústico, plaquetas em gesso e acessórios das melhores marcas. Por sermos indústria, garantimos os melhores preços. No mix de sua obra, a Gesso Center cobre qualquer orçamento da concorrência. Gesso Center BR-101 em Palhoça, fone 3342-1211. Hoje eu estou aqui em São José, mais especificamente na Loja do Óleo, para falar de um assunto importantíssimo, que é saúde. É isso mesmo, saúde. Você já trocou o filtro do ar-condicionado do seu carro? Não trocou? Então olha só o que nós vamos mostrar para você. Muitas pessoas acabam não trocando, vai passando despercebido e fica muito tempo sem trocar o filtro. Isso pode trazer muitas doenças, inclusive, né? Porque todas as bactérias que você pega no ar durante o inverno, durante o outono, vai se acumulando. E chega no verão, que você começa a usar o ar-condicionado, você vai respirar todas essas impurezas. O filtro do meu carro eu troquei faz seis meses. O ideal é que se troque de 10 em 10 mil quilômetros. Faz seis meses nós vamos ver como que está o filtro do meu óleo. Vamos ver? Por gentileza, amigão, vamos mostrar aqui para os nossos telespectadores. Veja bem, faz seis meses que eu troquei, olha a cor que está o filtro, olha o estado que está essas impurezas, né? Olha isso, olha isso. Tudo isso aqui você vai respirar no seu carro, pode estar até longe que está feio aqui. Agora vamos colocar o filtro novo ao lado. Olha só a diferença. Toda essa sujeira que está nesse filtro, isso vai para o seu pulmão, né? E não preciso dizer o quanto de bactérias, o quanto de doença isso pode transmitir. Então é fundamental que você troque o filtro do ar-condicionado. Sempre que você for fazer uma troca de óleo de 10 em 10 mil quilômetros é o indicado, né? Aqui na loja do óleo, você trocando o óleo do seu carro, você ganha uma higienização do ar-condicionado. O que acontece? Eles vão fazer o que eles estão fazendo no meu carro ali agora. Tem uns produtos importados, né? Que passam, que matam todas as bactérias. E se for necessário trocar o filtro, se troca o filtro. Se não for necessário, eles passam um ar no filtro, deixam ele limpinho novamente. O seu carro vai ficar totalmente higienizado e não vai te dar mais problemas de saúde, além daquele arzinho gostoso que fica dentro do carro, né? Então lembrando, a promoção de óleo continua aqui na loja do óleo. Tem óleo a partir de 10 reais e 90 centavos o litro. São todas as marcas que você conhece no mercado, você encontra aqui na loja do óleo. E além de você ter o menor preço da cidade, você ainda vai ganhar, você não vai pagar nada para fazer uma higienização do ar-condicionado do seu carro, ok? Olha só quanta gente está aproveitando aqui essa promoção da loja do óleo, né? E isso que nós estamos no meio da semana, final de semana dá mais movimento ainda. Essa é outra dica que eu dou, viu? Vem durante a semana, sábado de manhã tem mais movimento, tá? Então não esqueça, troque o filtro do ar-condicionado do seu carro e a higienização do ar-condicionado aqui na loja do óleo é de graça, você não paga nada. Troca o óleo, ganha a higienização. Só vai pagar o filtro naturalmente se precisar trocar, ok? Vem para a loja do óleo. Agora eu estou aqui num lugar maravilhoso aqui em Palhoça. Aliás, eu estou com o Jones para fazer um convite. Quando o assunto é pizza, olha, tem um lugar que é o diferencial. E eu estou aqui com o Jones para apresentar para você. Sabe aonde eu estou? Pizzaria Jucapato. Eu queria convidar vocês para vir conhecer a pizzaria Jucapato em Palhoça. A gente oferece um rodízio, um excelente rodízio à la carte e um atendimento especial para vocês. E os produtos de qualidade, venham conferir, vale a pena. Quem conhece a Jucapato já sabe o que eu estou falando. Quem não conhece, venha. Venha conhecer que vale a pena. Pizzaria Jucapato, venha para cá, venha experimentar a nossa pizza. Quero fazer o convite para que você possa receber quentinho na sua casa. Já é tradição de Florianópolis. Eu estou falando aqui, para você que está em casa conferindo, Ponte Lanche. Gente, já vai ligando, hein? Tela e entrega, 322-531-17. A gente tem várias opções do Xcalota. Inclusive, ele dá para quatro pessoas e é bem servido. Nossa tela e entrega hoje é bem forte. Qualidade em lanche, sabe aonde? Ponte Lanche, 322-531-17 ou www.pontelance.com.br Gente, é só ligar o pessoal e entrega quentinho na sua casa. Liga agora. Ponte Lanche. Estamos aqui para dar uma dica a você, para conhecer um dos tradicionais restaurantes aqui da Praia do Rosa e oferece a você um buffet maravilhoso. Bom, nós trabalhamos com um buffet de frutos do mar e também com alacarte, né? Tudo isso... Aqui, nos Gauleses. Vem, saca! Muito bem, amigos da Record News. Estou aqui numa lanchonete que é um show aqui na cidade de Palhoça. Uau, uau, realmente exclusivo até no sabor. A lanchonete Uau, uau está há 10 anos oferecendo um novo conceito. De lanchonete tradicional para uma rede padronizada com 3 unidades na Grande Florianópolis. Nosso cardápio oferece sabores diferenciados, além do destaque que é o nosso combo gratinado, com batata crisp e molho barbecue. Venha até uma de nossas lojas saborear os nossos deliciosos hot dogs. E a você, empreendedor, seja um franqueado. Saiba mais de todos os nossos lançamentos e produtos em nossas redes sociais. Uau, uau. Exclusivo até no sabor. A Taberna do Mois. A Taberna do Mois. Gente, é um atendimento, é uma qualidade, um padrão, um deck realmente preparado para receber você. Olha, um ambiente super agradável. E agora com novidade nesse verão. É isso, Juliano? É isso aí. Temos agora no verão aí vai ter um churrasquinho que vai servir a nossos clientes e amigos aí. Olha que legal. Mas fora o churrasquinho hoje, o que você serve aqui? A gente serve alacarte para duas pessoas, né? Frango ou peixe com os acompanhamentos, parmegiana com acompanhamento, camarão com acompanhamento, sequência de camarão, tábua de frutos do mar. Ó, tá quente, né? Tá calor. Saia de casa e vem pra cá. Vem pra cá que o Juliano vai te receber bem. Vai preparar um pastel maravilhoso pra você. Porque o verão tá legal aqui na guarda, é isso? É isso aí, está recém começando. Então tá, você já sabe, qualidade, atendimento, qualidade, sabe onde? É na Taberna do Mois. Aproveite, ó. Vem pra cá. Muito boa tarde pra vocês amigos que estão ligados conosco aqui na Record News. Quero chamar a atenção de você. Pra conhecer o supermercado Ana Paula. Gente, qualidade aqui em Palhoça, atendimento, verduras, preço bom, carnes, bebidas e muito mais. Uma loja super ampla, um atendimento diferenciado, um bom estacionamento e uma loja que realmente vai fazer a diferença na hora de pagar. Você quer qualidade, atendimento, bons produtos, preços, localização, estacionamento e muito mais? Você só encontra aqui, gente. Ana Paula Supermercado. Dá uma passadinha, você que vem na Guarda do Embaú, você que vem na Pinheira, você que aproveita o litoral de Palhoça, tem que ter qualidade na hora do seu churrasco, do seu almoço ou da sua janta. Qualidade, atendimento diferencial é que Ana Paula Supermercado. O litoral de Palhoça oferece uma qualidade, um serviço, um atendimento, realmente praias maravilhosas. Agora, a qualidade do mercado é aqui, Ana Paula Supermercado. Então, você já sabe, qualidade, produto, serviço, atendimento, só que Ana Paula Supermercado. Em Palhoça, pra você, aproveite. A loja é sua, entre. Com a chegada do verão, é fundamental que você faça uma higienização no ar-condicionado do seu carro. Veja quanta sujeira se acumula. Mas não se preocupe, a loja do óleo faz isso de graça pra você e com produtos importados de primeira qualidade. Basta você trocar o óleo do seu carro, a higienização sai de graça. Se precisar substituir, você só paga o filtro, se não, não paga nada. E olha só as promoções. Olha o SJ, só R$ 11,90 o litro. E a Granel, R$ 10,90. Vem pra loja do óleo, em Barreiros, fone 32466873. Estou aqui na cidade de Palhoça. No supermercado Sul do Rio. Gente, o supermercado Sul do Rio, realmente é uma qualidade em infraestrutura, atendimento e serviços. Podemos olhar nossas lojas, graças a Deus, são quatro lojas, mas muito bem instaladas dentro do município de Palhoça. O diferencial aqui é o atendimento, é a qualidade, tanto na hortifruti, na padaria, no açougue. A nossa carne, nós peguemos direto do frigorífico, que é o único mercado na Granel Florianópolis que diz nossa carne, se chama Supermercado Sul do Rio, que tem a melhor carne, mais fresquinha da Granel Florianópolis, é o Supermercado Sul do Rio. Olha, 31 anos de história. Realmente não é para qualquer empresa estar com as portas abertas e ir atendendo a você de Palhoça. Tenho certeza que a gente sempre tenta pensar no lado do nosso freguês, não na parte da gente, mas na parte do nosso freguês, que a gente dá todo o conforto para eles poderem sempre chegar aqui e sentir-se bem. Então está aí, é só aproveitar, não é isso, Sr. Lindo? É isso aí, vim aproveitar nossas promoções, que toda semana nós temos uma promoção diferente uma da outra. Então aproveite, vem para cá. Vem para cá, vem você também. Muito bem, amigos prefeitos de todo o estado de Santa Catarina. Eu estou aqui para fazer um convite, para que você possa levar a nossa estrutura da caravana do programa Cidade Show, para fazer a festa na sua cidade. Nós temos uma equipe super qualificada e preparada para atender as suas necessidades, da sua comunidade e da sua cidade. Levaremos com muita alegria shows musicais como Tia Barbaridade, Grupo Buxincho, Grupo Bem Gaúcho, entre muitos outros. Uma festa que vai ficar na história. E iremos mostrar sim, aqui durante toda a semana, na nossa programação, o evento gravado na sua cidade. Lembrando, prefeito, que a gente sempre procura mostrar a semana do município, o dia do aniversário ou alguma feira especial que esteja acontecendo aí na sua cidade. Entre em contato, o telefone está aí, o nosso WhatsApp. Eu tenho certeza que nós vamos organizar um grande evento aí na sua cidade. Tudo isso nós preparamos para você, então leve a nossa caravana até a sua cidade. Eu tenho certeza que você vai gostar do espetáculo que nós vamos promover para o seu município e principalmente para a sua comunidade. Programa Cidade Show, sempre com você. Muito bem amigos, agora dei uma paradinha aqui no Via Catarina Shopping e não pude deixar de degustar um sorvete maravilhoso. Gente, Chiquinho Sorvetes. Olha, são mais de 400 lojas franqueadas em todo o sul do Brasil e agora aqui em Palhoça para você e sua família se deliciarem e aproveitar o verdadeiro sabor do sorvete. Mas para isso tem que vir aqui, gente. Chiquinho Sorvetes, só aqui no Via Catarina Shopping em Palhoça. Mas quem vai falar um pouquinho sobre essa marca, esse produto que é uma delícia, é o Teles, que vai fazer o convite para você. Vamos conhecer? Aqui no Chiquinho Sorvetes, no Via Catarina, temos um mix de mais de 100 produtos para apresentar para você. É um sabor para cada momento. Para as crianças, nós temos uma linha Kids, com vários produtos também especiais para elas. Temos a nossa polpa pura do açaí, temos um complemento com as frutas picadas, não somos batidos juntos. Temos o açaí com sorvete também, a nossa fórmula exclusiva e o açaí com chocolate, um diferencial para você. É isso aí, pessoal. O convite está sendo feito. Venha conhecer aqui na Palhoça, no Shopping Via Catarina, todos vocês, pessoal de Palhoça mesmo, pessoal da região, venha conhecer essa delícia de sorvete. Chiquinho Sorvetes, é um sabor para cada momento. Eu estou aqui na Agência Floripa Total, há mais de 10 anos, servindo e atendendo você. Oferecendo pacotes especiais, levando você e sua família nos lugares mais lindos aqui do estado de Santa Catarina. Oferecendo oportunidade de conhecer diversas cidades, oportunidade de conhecer as melhores pousadas, hotéis, passeios e muito mais. Mas para isso, vem para cá. Tem que bater um papo com esse cara aqui, que é o Edson, proprietário da empresa, que vai fazer o convite para você. É isso, Edson? É isso mesmo. Olha, a gente já está preparado, a gente já está esperando a galera. Já estamos com uma expectativa de 2 milhões e 280 mil aí. É uma expectativa... No estado de Santa Catarina. No estado de Santa Catarina, com certeza. É, 396 voos já direto da Argentina para cá. Estão com nossa equipe de trabalho que está totalmente preparada. E aguardamos, né? Todo mundo aí, a gente tem uma variedade de passeios, excursões. Estamos com 25 passeios, excursões. Desde o fundo do mar, o céu, temos o parapente aí. Temos caminhada, trilha, temos todas as praias, nossas belezas naturais. Olha, tem para todo gosto. Tem para neném, para criança, tem para gente grande, né? Então a gente tem uma variedade aqui de opções. Agora, quer curtir a sua vida, aproveitar o que tem de bom mesmo? Você já sabe. Sabe aonde? Floripa Total. Aproveite! Vem pra cá! Floribal Chocolate existe há 25 anos. Nós temos 9 lojas temáticas. Cada loja que vocês forem conhecer vai ser uma experiência diferente. Então convidamos vocês para conhecer cada uma delas. Nós temos também loja em Caxias do Sul, em Porto Alegre. E estamos também disponíveis no nosso site, onde vocês também podem adquirir os nossos produtos. Em dezembro de 2016, então, completamos 5 anos de parque. Já estamos muito bem avaliados no TripAdvisor. Queremos agradecer a todos que estão sempre nos curtindo, nos acompanhando. E queremos convidar a todos que ainda não vieram para virem conhecer, conhecer tudo que o parque tem de bom para oferecer para toda a família. Desde o bem pequenininho até o papai, o vovô. A todos que quiserem vir, então, conhecer ao parque. E vocês aí de Santa Catarina, estamos aqui esperando por vocês com nossas 9 lojas temáticas, com o nosso parque. Nós estamos aqui esperando na Serra Gaúcha, para que vocês venham passar pelo menos uma semana para conhecer um pouquinho do que tem na serra. Nós temos muita coisa para a família toda fazer. Estamos esperando em cada uma de nossas lojas com muito carinho. E para que vocês comprem muitas lembranças, muito presente e saiam daqui doces, doces e muito alegres. Um abração de toda a equipe Floribau para vocês. A proposta é o pessoal vir aqui conhecer, passar um pouco de frio aqui, conhecer as esculturas de gelo que nós temos. E o que vocês oferecem para o pessoal que está em casa aqui no bar? Qual a proposta? Com certeza um ambiente diferenciado, né? Uma... drinks em copo de gelo e lindas esculturas. Olha, gente, é muito legal, hein? Você do estado de Santa Catarina que está nos assistindo, que está acompanhando o programa Cidade Show no frio. Extrema aqui, realmente muito bacana. Olha, é um lugar maravilhoso para o pessoal vir curtir. Sim, é mais uma atração aí que Gramado tem. E convida, assim, é um lugar muito legal para as crianças, para as famílias, para os adultos, os senhores, senhoras, para todo mundo. A Cidade Show no frio. Vamos lá, vamos lá. Alegria, estou passando isso! Eu vou tentar, e o desgraço se encontrar Eu vou tentar, mas com a dor Eu não pertenço a você, não tô me dominando assim Se tem que eu, entrar você e eu, me bate o desespero Amor, sinta o seu chão Eu não pertenço a você, não tô me dominando assim Canta em bola, por favor, é o cheiro do amor Cidade Show Queridos amigos da Bela e Santa Catarina Aqui Daniel Torres, estou muito feliz com o convite De participar do programa Cidade Show Pela TV Record News, dia 19 de janeiro Na cidade de Lauro Miller Um abraço a todos, fiquem com Deus Cidade Show Oferecimento BrasPress, Sinduscom, Gesso Center A melhor qualidade com a garantia do menor preço A Comaxu, Ibis Hotel, Casa do Construtor e a Loja do Óleo Óleo a partir de 10,90 litros e higienização do ar-condicionado grátis E aí Eu vou te dar um pouquinho de 50,90 litros e higienização do ar-condicionado grátis